A renovação dos contratos de arrendamento por mais 25 anos dos portos de Salvador, na Bahia, e Paranaguá, no Paraná, vai permitir investimentos em torno de 850 milhões de reais. Os recursos vão ser empregados em obras de ampliação e deverão gerar quase mil empregos diretos. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, falou sobre as assinaturas dos contratos e de outros empreendimentos futuros. São três novos investimentos e a publicação dos editais, agora em dezembro, para dois novos terminais também, lá no porto de Santarém, no norte do país, terminais de combustíveis, que também já fazem parte do portfólio do PPI. O ministro do Programa de Parceria de Investimentos, Wellington Moreira Franco, disse que os investimentos se darão de forma integrada com os setores portuário e ferroviário. Todas essas iniciativas anunciadas pelo ministro Quintela, elas se vinculam a decisões que serão tomadas na área ferroviária para dar a sustentação necessária para que esses portos cumpram com a sua obrigação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.